Não falei para ninguém, mas eu estava aí falando com Deus, Senhor, tu falas toda a vida para me usar o dom que tu me deu. Quem estava no altar vai voltar para o altar. O diabo não pode vencer essa guerra. Está voltando em nome de Jesus. Está voltando em nome de Jesus. Mamãe, eu vou voltar para o altar. Mamãe, eu vou voltar para adorar no altar. Não vou fugir mais do meu chamado. Vocês vêm de onde? Sombril. A senhora ouviu porque Deus falou consigo aqui. Vem. Eu vejo a senhora. Eu vi uma mesa em forma de uma secretária, alguma coisa assim. Vi um livro de lado. Vi uma bíblia. Vi várias canetas de cor para fazer marcação. Vi uns óculos. E Deus me disse assim, fala para ela usar os dons que ela tem. Porque o dom que eu lhe dei não é para ficar enterrado. Eu vejo a senhora como ministra de Deus. Pregadora da palavra. E o próprio Jesus apareceu para você no sonho. Verdade. Ela apareceu para você no sonho. E ele disse que tem um chamado para a tua vida. A senhora começou a fazer assim. Senhor. Tu me disseste que me deste o dom de cura. Por que que ele não está a se manifestar conforme eu desejo? Deus está a dizer a sentir o medo. É só isso. É só isso. É só o medo. Eu sei. É só o medo. Pedro afundou andando por cima das águas. Mas Pedro tinha dom. Pedro viu Jesus. No entanto, por causa do medo, o que que aconteceu? Afundou. Na tempestade. Deus manda dizer para a senhora assim. Jesus está a dizer assim. A tua tempestade não foi feita para a senhora afundar. Foi feita para a senhora andar por cima dela. Amém. Deus permitiu a tempestade porque queria que a senhora experimentasse o sobrenatural. E começasse a andar por cima das águas. Eu vejo Deus a te dar um dom de milagres. Pessoas com paralisia a serem curadas. Pessoas com problema de visão a serem curadas. Câncer a ser curado. Houve uma bruxa que desafiou a senhora. Calamante façai. Te levará façai. Se projetou. E começou a lutar contra a senhora no espírito. Mas Deus te deu a vitória. Verdade. E é por isso que a senhora começou a sentir uma dor na coluna. Calamante façai. Mas queriam que a senhora fosse operada. Eu vi desgaste nas juntas. Só que hoje o senhor está te curando. Hoje o senhor está te libertando. Você é filho? Você é filho? É família? É filho? Espiritual. Filho espiritual? Eu sou presidente da igreja. A senhora é presidente da igreja? Eu sou a profetisa Janete Maciel. Sombrio. Tem igreja na África? Tem sombrio? Sério? Meu Deus. Mas o senhor te usou. Já vi muitos milagres. Mas o medo não me deixa usar o dom que Deus me deu. E eu vim hoje para confirmar isso na minha vida. Para confirmar isso. Aleluia! Aleluia! Isso eu já vi Deus fazer muito no meu ministério. Já vi Deus resistirá muito. Muitos fulgados desmanchados. Muitos feiticeiros para Jesus. Mas esse medo em que o meu nome me deu um aceito mais isso. O medo bloqueou. O medo bloqueou. E hoje eu saí daí. E os meus dons ativados de novo. Está tão ativado que Deus vai levar você para Moçambique. É onde eu tenho um profeta lá. E nós ajudamos. E a nossa igreja está lá. Conexão lá com Moçambique. Onde papaiacíria e a mãe de a mãe. Eu não sou mais escravo. Medo. Não, 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 não. Eu sou filho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. E papaiacíria e a mãe. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E papaiacíria e a mãe de Deus. Aleluia. Levanta as suas mãos. Olha só que forte, né? Há coisas preciosas que Deus nos deu, que nós deixamos bloquear por causa do medo. Fala assim, o medo paralisa. O medo paralisa. O medo desativa o dom. O medo desativa o dom. O medo impede de viver a promessa de Deus. O medo impede de ouvir a voz de Deus. O medo impede de ouvir a voz de Deus. Deus vai colocar alguém de nome Paulo, que eu estou a ver, conexão com a senhora. Alguém de nome Paulo, para ajudar a senhora. E o Senhor está a dizer que vai usar a senhora muito forte, muito poderoso, muito glorioso. E vai trazer pessoas para auxiliar a senhora. Amém, Jesus. Amém. Vai trazer pessoas para auxiliar. Amém, Jesus. Auxiliar. Eu sinto Deus aqui. Também sinto. Eu sinto Deus. Estenda as mãos e vamos orar pela serva de Deus. Senhor, que essa unção se dobre. Ora, amor, minha xíria. Que esse dom de milagre, Senhor, seja ativado. Amande, vala, vassá. E o Senhor manda dizer para si assim. Quem está longe, vai chegar perto. Quem uma vez já esteve no altar, vai voltar para o altar. Aleluia. O Senhor manda dizer assim para você. Calamande, vassá. Eu vejo... Eu vejo um jovem. Calamande, vassá. E eu vejo uma jovem. Calamande, vala, vassá. E o Senhor me diz assim para falar para você. Bendito o fruto do teu ventre. Manda, vassá. Deus está dizendo assim. Vai fazer deles também pastores. Calamande, vassá. E levará. Quem estava no altar, vai voltar para o altar. O diabo não pode vencer essa guerra. Me tira o medo Eu quero ir além Eu quero ir além Pastor, alguém vai ter que dizer assim Mamãe, eu não sei porque que eu me afastei Alguém vai dizer assim Eu quero voltar a servir ao Senhor Eu quero voltar a adorar ao Senhor No altar Senhor, muito obrigado Meu filho era música Nossa banda, a banda terminou Ele tocava guitarra, era música Faz tempo que está afastado Agora ele está voltando Está voltando Amém Está voltando em nome de Jesus Está voltando em nome de Jesus Mamãe, eu vou voltar para o altar Mamãe, eu vou voltar para adorar no altar Não vou fugir mais do meu chamado Em Deus braços é meu descanso Em Deus braços é meu descanso Amém